Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Oceana Soares. Meninas e meninos, como prometido, hoje vou passar para vocês como é que eu faço para pintar as minhas florzinhas mescladas. Olha isso, gente! Como ficou linda essa garrafa! Fala a verdade, pessoal! Com garrafas plásticas, a gente pode fazer vários arranjos, vários vasinhos, é só usar da criatividade aí de vocês. E eu prometi no vídeo anterior, que quem quisesse que eu fizesse aqui o passo a passo, que eu iria estar trazendo. Então, hoje a gente vai de passo a passo de como fazer aqui essas pinturas. Como é o nome dessa pintura? Essa pintura é chamada mão livre. A mão livre. Por que mão livre? Porque eu não faço riscos, né? Eu não desenho primeiro, antes de fazer a pintura. Já vou diretamente com os pincéis e com as tintas e já vou fazendo os formatos dos meus desenhos, das minhas florzinhas. É uma técnica bem fácil, bem legal, tá? É só vocês ir colocando em prática que vocês conseguem também fazer, tá, pessoal? Eu não sou nenhuma artista aí, nenhuma artesã, né? Eu tô me descobrindo agora, aos pouquinhos eu tô aprendendo a mexer com a pintura. Já tem um tempo aí que eu venho mexendo, mas cada vez mais vai aparecendo coisa diferente. Olha esse como ficou lindo também. Essa garrafa plástica é uma garrafa de álcool. Eu recortei ela, tá? Tirei a boquinha dela e vou reaproveitar a outra parte. Eu não furei porque eu quero colocar essas espadinhas de São Jorge aqui na minha sala, junto com as minhas rosas naturais. Essa aqui também não está furada. Essa aqui é de uma garrafinha de Danone. Olha só, gente, que legal. Eu reaproveitei, tá vendo? E fiz um lindo vaso pra colocar aqui as minhas rosas naturais, tá vendo? Ficou muito lindo. Fiz várias florzinhas mescladas, tá vendo? E fui fazendo isso aqui. Esse outro aqui eu já furei, tá, ó? Aqui é uma garrafa também, eu já furei, ó. E fui fazendo aqui esses desenhos a mão livre, né? E fui pintando aqui com as cores, mesclando as cores. Plantei aqui essa rosa, tô tentando também cultivar minhas rosas, que eu não tinha sorte, mas eu vou tentar novamente, tá? E olha aqui, aqui foi uma garrafa de amaciante que eu reaproveitei. Olha como ficou bonitinho, gente. Fiz um furinho porque eu tô com pallet e eu vou colocar vários vasinhos meus neste formato pra ir pendurar lá no pallet. Depois eu vou vir com essa ideia pra vocês também. Vocês estão vendo como dá pra gente fazer muita coisa, pessoal? Garrafas plásticas, latinhas, pets. Gente, dá pra gente fazer muita coisa. Além de nós estarmos aí reciclando, ainda estamos aí ajudando a salvar o nosso meio ambiente, né? Aqui é aqueles potes de molho de tomate. Olha como ficou linda essas flores aqui, ó. Tá vendo essas rosas, como ficou flores, né? Na verdade. Aí aqui eu plantei algumas linduchas minhas. E olha só, gente, eu amei. Tô cada vez mais amando. Essa forma de tá pintando desse jeito, né? Que fala o que é a mão livre com florzinhas mescladas. Ou com desenhos mesclados, tá, pessoal? Essa é a técnica, né? Desenhos mesclados, né? Aqui como é que eu fiz? Eu primeiro passei o prime, tá? Vocês pegam o prime, passam o prime primeiro. Espera secar bem. E vocês vão começar a fazer as florzinhas que eu vou ensinar pra vocês. Peguei também a puxinha e fui dando batidinhas pra ficar, assim, esse efeito aqui. E no final de todas as minhas pinturas, pra que elas venham durar muito mais tempo, eu sempre utilizo o verniz. É esse aqui que eu utilizo, tá? Eu gosto muito de usar o verniz, tá? As tintas que eu uso são essas tintas aqui, ó. Da Acrylex. Não tô ganhando nada, mas eu tenho que falar, né, pessoal? Pra vocês saberem. Ela é resistente ao tempo, à chuva, ao sol. É muito boa essas tintas, tá? Gosto também de utilizar essas tintas spray. Inclusive, essa daqui, eu utilizei aqui pra essa, pra esse pote aqui. Olha só, gente. Eu reaproveitei um pote que iria para o lixo. Esse daqui, ó, é uma garrafa, era uma garrafa de suco, né? Uma jarrinha de suco. Eu reaproveitei. Ela caiu e estourou aqui no meio. Fiz mais uns buraquinhos e reaproveitei. O que que eu fiz? Eu fiz com essa tinta aqui, tá? Só essa que eu fiz com essa tinta. As outras garrafas foram tudo com o prime. Tô fazendo o prime caseiro também agora, pra tá aí aproveitando, né, pessoal? Ó. Ele tá aqui dentro. É bem fácil de fazer. Depois, se vocês quiserem, eu venho fazendo pra vocês, ó. Ele é bem branquinho, tá vendo? Eu venho fazendo pra vocês o passo a passo de como preparar esse prime caseiro, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu venha fazendo pra vocês. Bom, já fui adiantando aqui um pouquinho, né, ó. Pra o vídeo não ficar tão longo. Olha só, as que eu já fiz aqui. Olha que lindo, gente. Esse fundo branco com essas florzinhas mescladas. Laranja. Laranja não. Vermelho. É esse aqui, ó. Vermelho fogo com amarelo, tá? Amarelo ouro, tá? Tô amando, gente. Tô amando cada vez mais. Vamos lá fazer o passo a passo? Vamos lá. Bom, vou virar só um pouquinho pra cá, pra facilitar pra vocês verem. Sempre pincéis, né? Vocês têm que ter aí pincéis. Pra fazer as pinturas, pessoal, eu tô gostando muito desses pincéis mais molinhos, tá? Ó, e com essas pontinhas mais redondas. Esses pincéis mesmo aqui são pincéis de maquiagem. Vai vendo, gente. O que a gente não faz pra poder facilitar a nossa vida, né? Já esse outro não, tá? Esse aqui é o número de maquiagem número 14 e o número 16. Eu vou usar esses aqui. E esse aqui também. Esse daqui também eu gosto bastante quando é pra fazer pinturas maiores, né? Dependendo da pintura também, né? Só que eu tava vendo uma técnica. A gente pode cortar um pouquinho aqui dos lados pra arrendondar ele. Pra ele ficar mais redondo. Facilita aí na hora que a gente for pintar nossas pinturas também, tá? Então, vamos lá. Aí vocês peguem, né? Sempre alguma coisinha pra colocar. Eu vou colocar aqui essas duas cores. Vou continuar com elas. Porque eu quero fazer essa jarrinha com toda essa cor, tá? Que eu achei muito bonita. Vocês coloquem um pouquinho da tinta, tá? Esse aqui é o vermelho fogo. Vou colocar aqui um pouquinho. Tem que ir devagar. Porque eu sou exagerada. Sai derramando tudo. E vamos aqui com o amarelo ouro. Gente, é muito gostoso. Você está fazendo pintura. Sabe o que eu tô fazendo? Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Como eu ainda tô aprendendo ainda, né? Tem muita coisa que eu tô querendo fazer aí. Eu vou estar trazendo aqui pro canal. Então, eu tô fazendo testes, tá, pessoal? Ó, coloca as duas cores. Olha o que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Eu peguei um pedaço de uma caixa de papelão. E, ó, comecei a fazer os desenhos. Eu tô treinando. Então, meninas e meninos, façam isso. Treinem também, tá? Ó, vários tipos de florzinhas, tá vendo? Ó, tô treinando. Depois eu vou trazer pra vocês como fazer essa florzinha. Como fazer essa outra florzinha. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa daqui, tá? Tem várias maneiras de nós estarmos aqui fazendo as nossas florzinhas mescladas. Aí eu venho ensinando aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Aí vai treinando, meninas. Pega essa dica aí, tá bom? Ó, tá aqui já. Vamos lá. Eu vou pegar o pincel de Nuru 16. Só que esse é de maquiagem, tá? Eu não sei se nem... Aí, o que vocês vão fazer? Vocês peguem a pontinha do pincel... Vou ter que virar pra cá, porque senão eu não vou conseguir ver direitinho. Vamos lá. Pior, gente, que eu tô preocupada com a imagem. Ó. Vocês vão pegar a pontinha do pincel e vão apoiar um lado do pincel. Vocês apoiam numa cor da tinta, ó. No outro lado, na outra cor da outra tinta. Sempre mesclar com duas cores. Dá pra fazer com mais cores? Dá pra fazer, tá? Mas eu prefiro duas. Vamos aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Apoio o pincel lá em cima, puxo pra dentro. Apoio, puxo pra dentro. Dou mais uma apoiadinha aqui e vou puxando pra fazer nas folhinhas, ó. É bem fácil. Apoia bem o pincel e puxa pra dentro, ó. Ó. Tá vendo? Já ficou mesclado já, tá? Aí, eu quero fechar mais essa folhinha, né? Eu não quero deixar ela tão aberta. Aí, o que que eu faço? Eu venho entre uma folhinha e a outra e faço mais uma aqui, ó. Puxo pra dentro. Mais uma aqui no meio. Ó. E vou fazer aqui dessa forma, ó. Bem fácil, bem rápido, tá? Então, essa é a pintura mão livre. Por quê? Porque você não precisa desenhar antes de fazer, né? Ó. E vai fazendo aqui as folhinhas, ó. Puxo pra dentro. Puxo pra dentro. Aqui, vou dar mais uma arrumadinha, que ficou meio falho, ó. Olha só, como é fácil. Vocês estão vendo como é fácil? Vamos fazer outra? Vamos lá, carregar o pincel. Sempre carrega o pincel, pra as cores não ficarem estranhas, tá? Dá uma apoiadinha em cima do papelão, ó. E vamos aqui novamente, ó. Puxa uma folhinha, ó. Encosta o pincel e puxa pra dentro. Tá vendo? Encostou o pincel, ó. Puxa pra dentro. Ó. Ó. Bem fácil, gente. Muito fácil. Ó. Tá vendo? Isso aqui não precisa nem marcar nada. Vamos fechar mais essa folhinha? Então, vamos com mais folhas. Vem aqui, ó. Abaixo dessas duas folhinhas que eu coloquei aqui em cima. Eu vou vir agora aqui entre o meio das duas, ó. Puxei. Ó. Entre o meio dessas duas. Puxei novamente. Aí, aqui novamente, ó. Entre o meio das duas. Venho aqui, ó. Puxo novamente, ó. Saiu torto. Não tem problema, porque vai ter o miolo. As vezes acontece, ó. Aqui também. Pronto. Ó. Não pode ficar passando o pincel várias vezes, senão não mescla, tá? Fica estranho. Tá vendo como ficou? Bem fácil, né? Agora, pra fazer o miolinho. Vamos lá. Eu já adiantei aqui pra ir secando. Pra vocês poderem entender. Tá vendo que eu coloco aqui uma folhinha? Uma dentro da... Primeiro eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. E venho mesclando com mais outras folhinhas. Pra ficar esse fundo aqui, como se fosse o miolo já. Eu já poderia deixar. Mas vamos dar um charme a mais aqui. Eu vou com a cor marrom. Ou a preta, tá? Aqui eu já tenho um papelão aqui com as cores aqui. Ó. A cor marrom está aqui. Eu venho com o pincel mais fino. Que é esse daqui, pra fazer o miolinho. O 14. Tá? E a gente vai colocar aqui. E sempre dessas batidinhas antes, ó. Pra sair o excesso. Pra não ficar feio, ó. Ó. Dessas batidinhas antes. Aí você vai vir aqui no miolinho. Vamos lá, pessoal. Vem aqui no miolinho, ó. E vamos fazer assim, ó. Batidinhas, ó. Ó. Olha que legal, gente. Ó. Pronto. Mais aqui uma, ó. Mais um miolinho, ó. Batidinhas com o pincel devagar, tá? Bem leve. Isso aqui é tão bom pra mente, gente. Ó. Mais uma vez aqui. Ó. Aí conforme vocês vão pegando a prática, vai ficando mais rápido pra vocês, tá? É bem rápido depois. Porque não precisa desenhar, né? Ó. E vai batendo assim, ó. Ó. Olha só que legal. Ó. Ó. Ah, mas eu quero dar um charminzinho a mais no miolinho. Pode também fazer com o branco também, que eu já vou fazer pra vocês, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Mais um aqui, ó. Ó. Bem fácil. Agora, pega um outro pincel mais fininho, né? E vem com o branco. Vamos dar aqui mais um charme aqui. O branco meu tá quase acabando. Vou ter que colocar o pincelzinho lá dentro. Sempre que vocês forem carregar o pincel de vocês com a tinta, dá essas batidinhas assim, ó. Pra tirar o excesso, tá? Que aí o desenho fica mais bonito. Fica mais legal. Vamos lá. Venho aqui, nessa que eu já fiz aqui. E faço isso aqui, ó. 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 Só encostar, ó. Já vai dar um efeito melhor. Tá vendo? Venho aqui e faço aqui, ó. Ó o efeito que já dá, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. E super fácil de fazer. Tá vendo? Ó. Ó. Olha que gostoso isso aqui, gente. É uma terapia, ó. Fica muito lindo, né? Vamos aqui nessa outra. Ó. Vocês viram que eu nem carreguei mais o pincel. Agora que eu vou carregar novamente na tinta. E dou aquelas batidinhas. Vem novamente aqui. E vamos coisando aqui, ó. Ó. Às vezes carrega demais. Não tem problema. Ó. Ó. E vai batendo assim, ó. O miolinho. O segredo é esse. Tá? Olha aí, gente. Que legal. Ó. Mais uma aqui. Bem fácil. Bem fácil mesmo. Ó. Tá vendo que legal? Tá ficando lindo, né, gente? Ó. Vou ensinar pra vocês também depois como é que faz essa outra florzinha aqui. Só que eu ainda não terminei. Tá? Olha só, gente. O que vocês estão achando? Não ficou lindo? Bem fácil, né? Esses aqui, ó. Ele já vem com esse desenho na garrafa. Eu só fui lá e fui pintando com um pincelzinho fino. Tá? Aqui eu mesclei também. Eu fiz as florzinhas mescladas. Só que aqui eu já fiz as florzinhas mais abertas. Tá vendo? Só com cinco pétalas só. Tá vendo? Não tem problema. Só que eu gosto, às vezes, assim, também mais cheinha. Eu acho que fica mais bonito. Dá mais destaques, né? Pra o mesclado da tinta. Né? E pode fazer, assim, menores também. Com várias cores. Aí vocês vão usando aí da criatividade de vocês. Tá, pessoal? Bem fácil de fazer. O que vocês acharam? Fale pra mim aqui nos comentários. Se vocês querem que eu trago mais conteúdo assim, ensinando passo a passo de como pintar. Tá? Nas minhas garrafas plásticas recicladas. Nas minhas latas. Aqui vai vir muita coisa ainda. Tá, pessoal? Eu tô fazendo várias coisas aqui. Isso aqui é tudo reciclado. Garrafas plásticas. Aqui uma jarra plástica que quebrou. Tá? Eu aproveitando tudo aqui e fazendo lindos vasos. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau! 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 Tchau!